E agora a gente vai conversar um pouquinho sobre essa fala de Lula com o Fernando Horta, que é historiador, professor. Fernando, sempre um grande prazer te receber. Tudo bem por aí? Tudo bem, Thalita. O prazer é todo meu. Um abraço pra você, um abraço pra todos que estão com a gente nesse momento. Como é que estamos? Estamos bem. Na resistência, né? Aguardando o que está sendo esse 7 de setembro. Aliás, é sobre isso que eu quero conversar com você. Mas antes, vamos falar um pouquinho sobre essa fala do ex-presidente Lula. É um contraponto interessantíssimo em relação ao que a gente imaginava que seria o comportamento de Bolsonaro hoje, né? Então, realmente, Lula já adiantou o que a gente esperava que fosse ser o comportamento de Bolsonaro nessa data. E me chamou bastante a atenção essa fala do ex-presidente Lula ter ocupado manchetes de vários portais da grande imprensa também. Foi dado bastante destaque pra essa fala de Lula ontem e realmente fazendo críticas bastante incisivas a Jair Bolsonaro. Como você viu? Faz uma análise pra gente sobre essa fala do ex-presidente, por favor. Bom, primeiro, Thalita, a gente tem que falar do momento que ele se propôs a fazer a fala, né? Às 19 horas do dia anterior, ou seja, pautando as discussões e os debates a respeito da questão do 7 de setembro, que já se sabia seria um momento tenso, né? Então, essa foi uma estratégia muito acertada de comunicação do presidente. Esse primeiro ponto a gente tem que colocar muito claro. Ele não espera efetivamente que as coisas se decidam ou se apresentem para, então, reagir a ela, mas ele trata de pautar o debate político brasileiro. A segunda coisa que a gente tem que perceber é o tom. Quer dizer, a peça toda é uma peça em que você não tem a presença do vermelho, que sempre foi a característica dos governos do PT. Na realidade, você tem um tom de azul, o presidente usando uma camisa azul. A parte de trás toda também não traz vermelho. Ele trabalha o tempo inteiro na linguagem, falando em meus amigos e minhas amigas, e não companheiros e companheiras. Então, existe ali toda uma organização discursiva do presidente para conversar com um grupo de apoiadores que antes era do governo Bolsonaro. Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem que colocar. O segundo ponto, não há nenhuma menção no presidente a qualquer ideia de terceira via. E como ele não menciona e não fala, ele praticamente enterra isso, mostrando que efetivamente não há, em 2022, a possibilidade, neste momento, do surgimento de qualquer terceira via. O que nós estamos vendo é uma disputa efetiva. entre os governos progressistas e o governo que se instalou hoje no regime de Bolsonaro. Terceira coisa que a gente pode falar, o Lula faz um contraponto, o presidente faz um contraponto muito importante entre passado e futuro. Ele começa o discurso dele fazendo do passado. Ele começa o discurso dele pedindo e conversando com a memória das pessoas. Com a memória recente das pessoas que a própria mídia, desde 2013, vinha se encarregando de apagar. Lembra que os governos, tanto dele, presidente Lula, quanto da presidenta Dilma, foram reconsiderados, não eram governos, não eram lembrados mais como governos de crescimento, de desenvolvimento, de paz social, de melhoria de vida, mas sim como governos de corrupção. E o presidente retoma esse discurso relembrando as coisas que a população realmente sente no momento em que ela efetivamente tem isso como falta. Então esse é um ponto extremamente importante que a gente tem que colocar. Mas eu acho que mais do que esses recados que ele dá especificamente para esses grupos de classe média, ele também fala com a esquerda. Porque apesar de toda essa construção simbólica, que digamos assim se afasta de um Lula raiz, ou de um Lula raivoso, ou de um Lula mais ligado a essas mudanças e transformações que a esquerda quer, quando ele vai falando, ele vai dizer, olha, o meu governo sempre se propôs a colocar o pobre no orçamento. E isso era característica lá do primeiro governo Lula. Mas logo em seguida ele diz, e o rico no imposto de renda. Então há evidentemente ali uma palavra para dialogar com essa esquerda, dizendo, olha, eu estou aqui, eu estou com uma escova maravilhosa, vamos ver que ele fez uma escova no cabelo fantástica, mas eu, além de tudo, eu sei efetivamente o que precisa ser feito. Eu não preciso gritar os 15 eventos de que a gente precisa realmente trabalhar contra a injustiça social nesse país. E eu acho que esse é um ponto extremamente importante, um pronunciamento muito bem pensado, muito bem organizado e colocado no tempo certo, no tempo para pautar esse debate. Para a gente fechar, Thalita, fica muito claro e evidente a diferença entre uma figura e um estadista como Luiz Inácio Lula da Silva e aquilo que efetivamente nos governa hoje. E isso é que faz com que a grande imprensa brasileira entenda a resposta de Lula e passe a dialogar com ele. Nesse momento nós estamos vendo é um grande acordo político, onde Lula diz claramente, eu converso numa língua em que vocês me entendem, mas vocês passam a repercutir efetivamente o que um presidente tem que fazer, e não o que está acontecendo nos tempos de hoje, o que o Brasil vem sofrendo pelas mãos de Bolsonaro, que vocês também já fizeram. Agora, Fernando, o que chamou também a atenção nesse pronunciamento do ex-presidente Lula, a forma como ele fala, no sentido de trazer esperança para o povo brasileiro, porque ele fala exatamente do que aconteceu, relembra, fala do momento vivido, fome, desemprego, inflação alta, país sem perspectiva, mas ao mesmo tempo ele dá uma direção no discurso dele, trazendo esperança para toda a população. Você pensa dessa forma? O que você pensa especificamente sobre essa questão? Tem toda razão, meu caro. Ele faz essa passagem do passado recente, recuperando essa memória do povo, e aponta para as soluções. O final do vídeo é o Brasil tem jeito. Enquanto tem vida, tem jeito. Enquanto a gente está vivendo, a gente consegue consertar. Então isso é muito importante, e é mais importante a gente entender o seguinte, ele fala de um ponto de vista que não é uma promessa. Porque poucos políticos podem falar de uma condição, como o Lula fala, de quem já fez. Não é uma simples promessa. Ele está se referindo efetivamente com a memória das pessoas e dizendo posso fazer de novo. Basta que nós nos organizemos, basta que nós pensemos e entendamos efetivamente quais são os problemas do Brasil. E os problemas do Brasil não são armas, não é uma discussão entre armas e feijão, mas é uma discussão entre onde nós vamos colocar o investimento público, de que forma nós vamos repensar o Brasil, e de que forma nós vamos colocar o povo e todos os grupos sociais que ali se importam efetivamente dentro do orçamento. Eu acho que isso é essencial na manifestação dele. Você sabe que a gente conversou recentemente com pesquisadores da Universidade Federal Fluminense, eles fizeram uma pesquisa qualitativa com bolsonaristas raízes e bolsonaristas arrependidos. E entre bolsonaristas arrependidos, o que chamou bastante atenção foi que essas pessoas comparam muito o período atual com períodos anteriores que eram melhores de fato. E por conta disso, esses bolsonaristas arrependidos têm o Lula como principal candidato para 2022. Então, ele fazer, trazer essa mensagem de esperança pautada no passado recente é muito interessante para esses bolsonaristas arrependidos, inclusive. Fernando, quero mudar um pouquinho de pauta, falar então sobre atos antidemocráticos que estão acontecendo por todo o Brasil, principalmente nas capitais ali, e em Brasília. O Fernando fica em Brasília e foi palco, Brasília foi palco de uma manifestação agora pela manhã, ali na Praça dos Três Poderes, inclusive, teve alguns bolsonaristas, alguns manifestantes tentaram invadir ali a área onde fica o Itamaraty, o Congresso, o Supremo Tribunal Federal. Essas pessoas foram repelidas pela polícia militar do Distrito Federal e xingaram, acabaram xingando os policiais. Enfim, a gente tem até imagens, daqui a pouquinho a gente roda essas imagens então da polícia militar do Distrito Federal agindo contra bolsonaristas que tentavam fazer essa invasão. Mas foi uma manifestação com imagens que mostram bastante gente, é claro, mas pelo que se fala, muito menos do que era esperado, né? Se esperava muito mais pessoas ali em Brasília e essa expectativa não foi correspondida. O que você achou no primeiro momento da manifestação? Daqui a pouquinho a gente fala um pouquinho também sobre a fala de Jair Bolsonaro, mas como que você está vendo essa manifestação que aconteceu pela manhã em Brasília, Fernando? Olha, Thalita, a manifestação começou ontem à noite, né? A gente tem que ter noção disso. Ela começou ontem à noite com a invasão desses primeiros grupos mais exaltados que colocaram as barreiras da polícia militar no chão e passaram então a ocupar efetivamente aquelas ruas como se tivessem tomado posse. A madrugada foi muito tensa, porque ali se estabelecia efetivamente se a PM teria condições de retomar ou se iria obedecer as ordens de um governador que também não se sabe muito bem se ia dar ordens nesse sentido. Então a madrugada foi muito tensa. No final, o que aconteceu foi que esse movimento teve menos de 5%, ou talvez 5% do número de pessoas que era previsto ter. Então foi um tremendo fracasso para Bolsonaro, especialmente se imaginados a quantidade de dinheiro que foi investido. Porque Brasília foi tomada por caminhões. Esses caminhões devem estar consumindo uma gasolina absurda. E a 7 reais o litro, quer dizer, não dá para brincar em fazer, né? Sei lá de onde é que estão vindo esses caminhões, do Mato Grosso. Meu Deus do céu, a fortuna. Então alguém pagou por isso e parece que o resultado político em Brasília foi muito aquém do esperado, né? Apesar efetivamente de ontem os filhos do presidente terem saído, levantado a população, o que nós vimos foi a manutenção de uma polícia militar mais ou menos ordeira. Não houve adesão a esse golpe, quer dizer, as forças de segurança que antes eram propaladas como se estariam efetivamente contra Bolsonaro, não. Em Brasília não fizeram, né? E em que pese que há um certo, vamos dizer assim, um trato diferenciado da PM com esses manifestantes de direita, mas não houve nenhum tipo de transpasse daquela linha que se foi colocada. Então eu acho que quem perde nesse processo todo é somente Jair Bolsonaro. Agora, Fernando, o que chamou a atenção também é que se você para para analisar que esses atos antidemocráticos chamado, que vem sendo chamado há mais de um mês, colocando força, recursos que ninguém sabe de onde vem esses recursos, efetivamente, para só o número que foi em Brasília, isso mostra claramente que a população, como eles queriam, não aderiu ao golpe, chamado essas pautas antidemocráticas, né? Exato. Veja, nós, infelizmente, no Brasil, parece que nós queremos fazer as coisas de forma difícil, né? Nós temos uma coisa chamada eleição, que uma das coisas que ela faz é exatamente aferir o apoio da população para um lado ou para o outro. E a partir daí a gente organiza a nossa política. Quem ganha a eleição sai comentando. Mas desde 2016, parece que as políticas brasileiras começaram a tentar, os políticos brasileiros começaram a tentar desaver a eleição, talvez a eleição não seja importante, e nós perdemos um pouco esse referencial. Quem apoia quem, de que forma, e eu acho que os atos estão, de alguma forma, retomando isso. Jair Bolsonaro pensava ter, ou imaginava ter um apoio na população maior do que efetivamente os atos estão fazendo. Agora, a gente não pode brincar com isso, porque se nós formos olhar para a história, em vários momentos nós tivemos processos revolucionários e transformadores acontecendo com pequena quantidade de pessoas apoiando efetivamente. Porque a vida continua, né, Thalita? As pessoas levantam, vão almoçar, vão comer. Durante a Revolução Francesa, as pessoas viviam. Durante a Revolução Russa, as pessoas viviam. Então, a gente não pode brincar com isso e achar que porque teve pouca adesão, então o risco para as nossas instituições e a nossa democracia, o risco que Jair Bolsonaro representa, é de alguma forma menor. Acho que não. Acho que nós temos que nos manter vigilantes. Comemorar o fato de que parte da população brasileira não aderiu, a parte que ele queria não aderiu a essa loucura, mas lembrar sempre que ele tem ali 10, 15% de pessoas dispostas a talvez atos mais loucos para fazer efetivamente o que eles têm interesse. Fernando, vamos agora acompanhar, eu te convido para continuar aqui com a gente, a gente acompanha algumas imagens do ato do Grito dos Excluídos que está acontecendo no Vale do Anhangabaú, na região central de São Paulo. A gente tem imagens já. O ato que foi chamado para início às duas horas da tarde, então está em concentração. E aí a gente acompanha então algumas imagens desse, que é o caminhão de som provavelmente, de onde serão feitas as principais falas do Grito dos Excluídos no Vale do Anhangabaú. Agora a gente vai continuar conversando com o Fernando e daí continuamos também piscando essas imagens durante a nossa conversa. Porque eu quero conversar com o Fernando sobre essa fala que foi feita por Jair Bolsonaro em relação ao Conselho da República. Jair Bolsonaro citou durante o discurso esse Conselho da República, que é um órgão comandado pelo Presidente da República e tem por definição, veja só, a prerrogativa de tratar de intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio e também de questões relevantes para a estabilidade das instituições democráticas. É um órgão que foi criado durante o governo de Fernando Collor e reúne, inclusive, presidentes do Congresso, Câmara e Senado. Mas esses presidentes já disseram que não receberam convite algum para essa reunião do Conselho da República. Bom, como a gente pode encarar esse chamamento de Conselho da República feito por Bolsonaro, Fernando? É muito perigoso, viu, Thalita. O Conselho da República, na realidade, ele tem uma origem muito anterior. Ele tem uma origem no Segundo Reinado. É um órgão que tem uma origem lá no Segundo Reinado, que depois é repensado e reorganizado a partir de 1992. Ele é uma instância que, se não me engano, são 15 pessoas as que participam, porque, além do presidente da Câmara e do Senado, também participam o líder da maioria e da minoria da Câmara e o líder da maioria e da minoria do Senado, além dos ministros militares, ministros da Justiça. É um órgão que é um resquício de um processo ditatorial. É um órgão que, de alguma maneira, tem um lastro não democrático. É uma instância de discussão política por fora das estruturas do poder. É como se fosse um pequeno clubinho onde você, necessariamente, vai juntar pessoas com representatividade política suficiente para que as decisões políticas ali tomadas tenham, efetivamente, alguma legitimidade. Jair Bolsonaro convocar isso nesse momento é tremendamente preocupante, porque, na prática, se houver um consenso entre esses 15 membros, o que eu acho que não deve haver, mas se houver um consenso nesses 15 membros, efetivamente, o presidente pode decretar estado de sítio, estado de emergência e, a partir daí, iniciar medidas que não estão no cardápio de um processo democrático, no cardápio de uma democracia. Então, eu acho que o Jair Bolsonaro, sob o ponto de vista dele, age de uma forma inteligente porque chama uma instituição acima dele para dar legitimidade aos atos que ele, efetivamente, quer fazer e pelos quais ele está trabalhando já há mais de 60 dias com um horário marcado. Por outro lado, para nós é bastante preocupante porque é uma instituição da qual nós não temos participação, uma instituição que não é democrática e que nós não temos como saber o que está acontecendo e que as pessoas que estão ali não têm obrigação nenhuma de dar nenhum tipo de contraponto a quem está votando, ou a pessoa, ou a população em geral. Então, é bastante preocupante isso e eu espero, efetivamente, que aquilo que nós vimos no parlamento, quando o Jair Bolsonaro chamou a votação para o voto impresso, em que ele teve a maioria da Câmara, vamos lembrar disso, não atingiu o número necessário para fazer aquilo acontecer, mas ele teve a maioria. Eu espero que isso não venha a influenciar, de alguma maneira, o posicionamento do Conselho da República, até porque são seis membros escolhidos da população, sendo que dois deles são indicados pelo Presidente da República. Pelas minhas contas, Thalita, o Presidente tem certo, nesse momento, seis votos nesse Conselho da República. Os outros nove estão em disputa, mas efetivamente já é uma situação, no mínimo, tensa, que nós não precisávamos estar passando. A gente ainda fala mais sobre esse Conselho da República durante nossa transmissão de hoje. Fernando, muito obrigada pela disponibilidade, sempre muito bom te ouvir, viu? Um beijo e até uma próxima oportunidade. Boa tarde. Um abraço, gente, um abraço para todo mundo, nos vemos mais adiante. Esperamos que num país democrático ainda, para que a gente possa seguir a nossa luta diária contra a desigualdade, em favor de uma democracia cada vez mais forte. Um abraço. Abraço.